Preciso demonstrar pra ela que mereço seu tempo pra dizer Um pouco das ideias novas Os lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou estender um pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Um bobinho que já ganha de mim na viola Com verdade quem sabe onde quer chegar Eu reparei na flor do seu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer E ela parou e eu sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho a minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei o reggae pros cachorros da rua Andei só pela noite Cantei o verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Tudo bem a vida continua Cantei o verso daquele velho samba Cantei o verso daquele velho samba E aí Cantei o verso daquele velho samba